Nós estamos aqui em Santa Getrudes, no espaço livre, aqui próximo do principal ginásio de esportes da cidade, onde acontece a maior parte de todos os eventos do Carnaval. Que esse ano tem muita música aí, muitas bandas de axé e pagode. E a novidade de 2012 são as escolas de samba. Parte da gremiação Gaviões da Fiel de São Paulo deve vir aqui em Santa Getrudes. E esse ano, uma escola da cidade volta para o Carnaval. Justamente por isso eu converso agora com o prefeito João Vitti. Uma das propostas desse ano é valorizar o Carnaval local. É isso, João? Sem dúvida. A gente gosta e gostaria que tivesse mais escolas. No passado já chegou a ter três escolas aqui. E agora uma que a Tigre de Ouro se animou, se organizou e vai sair esse ano. Isso para a gente é um motivo de muita alegria de incentivar o Carnaval local. Mas também não é só o suficiente. Nós contratamos também uma banda que vai tocar aqui nesse espaço os quatro dias, que é o Expresso da Alegria, todas as noites, que são bailes populares. E nas mesmas noites terão cada dia uma nova banda como um showzinho. E no domingo teremos aí a Gaviões da Fiel, que vem com parte da escola, para fazer uma apresentação no nosso município. Muito obrigado pelas suas informações. Lembrando que todos os eventos do Carnaval aqui em Santa Getrudes acontecem entre os dias 18 e 21 de fevereiro. Gustavo Nulasco, para o Região Notícias. Conte o Região Notícias.